Pessoal, é o seguinte, informações de agora aqui do Corinthians, o Wendel está lá dentro, ele sentiu um desconforto no tendão esquerdo, mas não preocupa, o departamento médico do Corinthians já tranquilizou todo mundo por aqui, disse que o Wendel não preocupa para o clássico de amanhã, vai sim para a partida, está apenas fazendo aquele tratamentinho ali, já que teve um incômodo no tendão esquerdo, portanto, ele não preocupa, é nome certo para o clássico. Quem também não preocupa, que estava preocupando, mas que hoje já está treinando aqui no gramado ao lado, a gente não pode mostrar aqui pessoal, o Wendel permite que nós acompanhamos aqui o treinamento, só que ele não deixa registrar, é claro, ele está fazendo um trabalho tático com a equipe titular aqui e o Guilherme vai sim começar o jogo entre os titulares neste sábado, treinou com bola apenas na segunda-feira, um treino de movimentação, treino curto e não treinou mais com bola, ficou fazendo um trabalho à parte aqui no departamento médico do Corinthians, já que ele estava com algum tipo de desconforto ou então fazendo algum tipo de manutenção física, o Corinthians não deixou isso muito claro, o que estava acontecendo com o Guilherme, dele não ter participado dos treinos no gramado nesses últimos dias, mas ele está treinando já aqui com a equipe que vai se atitular.